Que maravilha, gente! Mas é gostoso fazer esse programa. A gente tem recebido tanta mensagem das telespectadoras e dos telespectadores. É bom a gente receber esse carinho, né? Eu já até aproveito o fato da Solange também aqui estar com a gente pra motivar você que tá aí do outro lado da telinha a também montar o seu próprio negócio, a ser uma empreendedora, a ser um empreendedor. Esse período junino aqui, Solange, inclusive ele é muito bom pra poder você ter uma rendinha extra, né? Com certeza. E assim, esse período ele aumenta as vendas, principalmente nesses bolos de milho, paçoquinha. Todos vendem, sabe? Mas assim, esses são os que mais tem saída. O de macaxeira também, ele tem bastante. O de macaxeira é uma delícia. Bastante saída. Então aumenta-se de 30% a 40% nas vendas. Como é que você iniciou, hein, Solange, trabalhando com bolos? Faz tempo? Na verdade, eu trabalhei em escola. Já tem muito tempo que eu trabalho em escola. Eu acho que a vida toda, né? Eu trabalhei com escola. E assim, de 2021, eu comecei a fazer pra casa mesmo, só pra minha filha, que é a minha maior incentivadora. A Laíla é minha filha. Beijo pra ela. Será que ela tá assistindo o programa? Eu acredito que ela tá no trabalho agora, acredito que não. Mas é a incentivadora, né? Só hoje que não teve como. Então assim, ela foi... Ela que me apoia em tudo, tudo, tudo. Aqui, o rapaz é o... A gente tá falando do... Mét, já já eu vou conversar com a tua mãe, porque eu acho que é importante a gente falar também, pra quem tá em casa assistindo o programa, sabe? Sobre o amor, a família é tudo na nossa vida. E a gente tava falando da mãe incentivando os filhos, os filhos também incentivam os pais. Eu acho que essa troca é bacana. A gente cuida dos filhos a vida inteira. Então chega um momento da vida que são os filhos que cuidam da gente, que incentivam a gente. Especialmente a gente quando acaba sendo mãe muito jovem, né? Então eles crescem junto com a gente. Eu já tenho um filho, gente, de 30 anos de idade. Uau! Gente, é porque você não tá vendo, mas o olho dela tá brilhando quando fala aqui no filho. É porque é isso, né? É amor. Eu acho que isso é tudo. E você falar pra gente que a tua filha te incentiva, Isso também é muito gostoso de ver. Né? O seu olhinho também tá brilhando. Porque os filhos da gente realmente são tudo pra gente, né? Exatamente, tudo mesmo. Assim como ser pai, ser mãe, é tudo, né? Transforma, né? Transforma. O amor é transformador realmente. Agora sim, eu vejo que você colocou já tudo no liquidificador. O trigo também você bate aí, Solange? Eu vou bater rapidinho. Pode ser feito no bol batido à mão mesmo ou no liquidificador. Bate aqui rapidinho só pra dar uma misturada. Ok, então quanto você vai ver a pandemia. Então vamos lá, Márcia. A gente tá aprendendo aqui com a Solange. Agora você vai finalizar colocando o fermento. Lembrando que esse bolo você faz com uma forma... 22 centímetros. 22 centímetros. Essa que tem o fundinho aqui, ó. E aí a gente vai pro intervalo comercial. Chegou mensagem pra você também aqui no programa, viu? Foi. Foi. A produção disse que chegou um monte de mensagem pra você. Agora eu quero provar, olha aí, ó. Manda um beijo pra dona Solange, tá vendo? Coisa boa, né? Ótima, excelente. Recebeu carinho, né? Com certeza. E eu quero te agradecer, viu, Solange? Olha o bolo dela, que lindo. Inclusive tem aqui a... Decoração. Você colocou a decoração. Né, ó. E assim, o importante lembrar é que não é só colocar palha. Tem que higienizar primeiro a palha. Cozinha a palha pra depois fazer a montagem. Não é pegar qualquer palha de qualquer jeito e colocar, não. Agora eu já quero é provar essa delícia aí, viu, Solange? Que a gente já tá chegando aí ao finalzinho do programa. E aí a gente já aproveita aqui pra dizer pra você que tá assistindo a gente. Ó, a Solange tem bolos deliciosos. São mais de 20 sabores, tá? Então se você já quiser encomendar, tô colocando o wig dela aqui na tela. Eita, que delícia, Solange. Ó. Hum! Faltou o cafezinho, né? E agora tá no alquadro Terezinha.